Eu? Gente, estamos aqui com Getro Guimarães, ele do canal Getro, o canal homônimo, né? Surgiu quando o teu canal, Getro? Cara, meu canal, quando eu registrei no YouTube, foi em 2014, mas eu só fui começar ele em 2015. Ao contrário de muita gente que começa o canal assim, ah, vou fazer e tal. Eu não, eu queria ter o mesmo nome que tivesse no canal, tivesse nas redes sociais. Aí eu corri logo pra botar lá e registrar, só que aí eu já tinha queimado lá o Getro com o BR, que eu tinha um canal de trailers e acabou sendo... A de direitos autorais eu tive que cancelar e perdi essa conta, aí ficou Getro sim. Mas as outras redes eu consegui deixar a Getro com o BR. E aí só comecei em março porque eu tava estruturando, eu queria saber direitinho o que eu queria fazer, eu não queria começar de qualquer jeito. E aí foi o tempo também pra bolar os quadros, e fazer as experiências que eu queria, pra não... Gente, pra quem não sabe, o Getro tem um canal que fala sobre filme trash, de terror, de suspense, de... bom, tudo de tudo. Tudo de pra, né, arrepiou... Arrepiou ao melhor. É, inclusive tem os quadros que tu tem mantido no teu canal, tem os piores filmes de todos os tempos, o Vídeo Honestes tem dado uma pausa, vai voltar, né? Porque é promessa de campanha, foi a promessa dos 200 mil, que são 72 Vídeo Honestes, eu só fiz 12. Mas Getro, de onde veio essa paixão por filme trash? Cara, eu não sei explicar, porque desde criança eu já consumia muito isso, né? Eu cresci nos anos 80, então eu vi muito veganos. Uma década propícia, né? Poxa, era demais. Porque eu mergulhava, teve uma época que... Porque aqui no Brasil demorou pras locadoras atualizarem e serem, digamos, oficiais, né? E ter os selos de... Então rolava muita pirataria, o filme chegava aqui... E houve uma época que houve muita produção direta pra vídeo. Sim. E aí é quando rolava muita tralha, apareceu muitas empresas americanas. Rato humano, o cara olhava... Nossa, a gente falou que o Reni Vento, o vídeo do Peter Jackson... É, tudo pra ele ganhar essa. E eu consumi muito isso. Acho que de alguma forma acabou influenciando e eu sempre gostei de terror. E só foi aumentando a loucura. E como é que tu foi parar aqui em Porto Alegre, né? Que a galera sabe que o nosso canal é... O foco é aqui em Porto Alegre, né? Que a gente mora aqui. E o Geto tá aqui no Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico. Que é incrível ver quem tinha jurado. Pois é, cara. Eu ensaiava todos os anos de vir, mas a gente mora na Bahia. E aí a minha esposa, a gente ficou com ela, veio comigo. Não dá pra anotar. Não dá pra anotar com o sotaque. Mas isso foi uma coisa que eu fui educando nos vídeos. Sabe, os haters funcionam. Eles falam, você fala muito depressa. Você vê que vai depressa, não é depressa. Ainda tem umas palavras que eu ainda falo, como o baiano conversa. Mas aí eu fui consertando. Funcionou, o pessoal reclama de rei, tá aí, ó. E aí? O rei ajudou a se tornar a fala mais cosmopolita, digamos assim. Então, o que que acontece? O que que a gente tava falando mesmo? Do Fantaspoa? Ah, sim, do Fantaspoa. A gente ensaiou muito pra vir pra cá em outros anos. Nunca deu certo, por conta dos companheiros. E aí esse ano a gente vai de qualquer jeito. Aí a organização também é tudo. Vem, a gente bota vocês aqui com o Rádio, ele entrou como jurado do Festival de Contra Lembrage. Isso é legal. E aí juntamos o último ao agradável. E aí a gente vê. Eu espero, e assim, não tenho que conversar com eles, que as portas estejam abertas pra que a gente volte todos os anos. A vontade é essa, né? Fazer também ajudar o Festival a acontecer. Claro, né? Porque, assim, até aqui, na própria Porto Alegre, eu percebi que não é todo mundo que sabe que rola o Fantaspoa. Isso, exato. Então, eu acho que se a gente puder colaborar com algum tipo de infração... É um tanto quanto no underground, né? Assim como os filmes de horror hoje em dia. Quer dizer, a gente vive num nicho. Quem mexe com o terror vive num nicho. Mas é um nicho que tá crescendo. As pessoas estão perdendo o preconceito pra quando filmes de humor. E a tendência é isso crescer. Então, porque muita gente faz uma associação equivocada, é do mal, é do capeta, é do mal. Isso, é. Que não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a tendência é isso crescer. Então, eu espero que nos próximos, nas próximas edições do Fantaspoa, a gente dê um público muito maior do que tá aqui. Que já é um público significativo. Claro. Só pra gente finalizar, eu quero algumas dicas rápidas. Porque a primeira coisa que eu queria saber de ti, assim, tem algum filme mais pesado que a Serga no filme que tu comentou no teu canal ou que tu chegou a ver já? Eu comentei duas semanas atrás, num filme chileno, que passou, inclusive, no Fantaspoa do ano passado aqui. Na época, eu até fiz contato com o diretor, ele me passou o link e eu assisti, mas eu segurei esse filme durante um ano. Não fiz um vídeo porque o filme tava circulando festivais e eu não quis atrapalhar a carreira internacional. Que foi o trauma. Só que o trauma, ele tem um problema, que a cena mais perturbadora dele acontece nos primeiros minutos. Ao contrário do outro que ele guarda pelo final. Então, você fica esperando que vai vir algo muito pior e aí não vem. Mas é um filme muito legal. Eu acho que chega ali bem perto. Tanto que as minhas campanhas de divulgação do vídeo eram... Será que a série meu filho não consegue ser superada? Teve gente lá que disse que sim, teve gente que disse que não. Na minha opinião, ainda não supera. Sim. O diretor desse filme, o Sérvio lá, ele falou que ele tem uma versão de três horas do Sérvio Antelmo. E se o que a gente viu... O director's cut, assim. Exatamente. O que a gente viu é a gota do oceano que ele vai lançar até o final desse ano, essa edição de três horas. Já, só uma perguntinha rápida sobre... Faz roteiro nos teus vídeos? Faço roteiro. É incrível. Me perguntaram hoje em dia. Às vezes eu sinto que não tem corte. Não tem corte. Não tem corte. Porque na verdade, assim, as pessoas achavam que o filme teleprompter e eu ia. Mas eu uso uma lâmpada muito forte e eu tenho cinco grãos de melquina. Não ia adiantar nada. Aí eu boto os tópicos na verdade. Claro, só pra... E aí eu vou... Vou faltando. Se alguma coisa me atrapalha, tipo, passou um carmeão na rua, um cachorro latiu. Aí eu paro e volto e o texto já não é igual ao texto que eu tava gravando antes. Mas sem sair daqueles tópicos, eu sei introdução, falar disso, falar daquilo. E aí eu vou... Pra mim é mais prático, sabe? Sim, sim. Pode chamar de Pikachu ou... Pode, Pikachu também, pessoal. Pessoal do filme teleprompter, eu tô ouvindo. A gente tem uma brincadeira aí, pessoal. Eu gosto muito de Twilight Zone, por exemplo. E eu adoro plot twist, adoro essas coisas assim. E eu tô apaixonado pelas obras recentes do Jordan Peele. E eu queria que tu soubesse a falar um pouco da opinião, né? Desse cara aí que chegou. Eu acho que ele veio... Ainda tem... Ele é o Charmalan que te vai dar certo. Tomara que dê bastante tempo, por exemplo. Porque o Charmalan teve uma época, mas depois ele... Bom, pra mim ainda tem uma coisa nele que me incomoda, que eu acho que é... O cara é comediente, né? Sim. Tem que ter aí um lance de estúdio também. Que ele mistura, né? Tem um pouco de humor ali que as pessoas gostam. Porque aí... Você consegue respirar. Mas pra mim incomoda, sabe? E até uma escala insuportável, que pra mim tava bom. Mas eu entendo que é um produto feito por um mercado maior. Você não pode ficar pensando só naquele nicho. Então isso me incomoda. Mas eu acho o cara genial. Ele vem como produtor agora do novo KS da Brasil. Isso. Que eu não sei. Os projetos dele são super secretos. Mas o acordo... Só quando tá perto, né? O acordo para a Paramount, acho que são os seis filmes. Óbvio, é só. Não, ele tá em alto, né? Vamos torcer pra que seja a mala que deu certo. Deu mais tempo certo. Muito obrigado, viu? E ó, ponga a vida ao canal. Eu já perdi bons anos de vida vendo muitos isso. Não, não perdeu. Não, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. E entrou, brigadão, viu? Prazerzão. Inscrevam no canal do Cristian. Inscrevam no like maroto também. Valeu. Valeu.